A gente resolve. Tá tudo certo. Quais são as novidades? As novidades são DVD pronto pra lançar lá no Marquinho, CD.net DVD gravado em Barreiros, participação Didier Guarnaldo, Oba Oba Samba House, o CD tá muito massa. Tô indo pra Barcelona gravar o clipe novo, o hit do Carnaval em primeira mão aqui também. Tô de copinho na mão. Você vai cantar daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente vai cantar. Promete ser o hit do Carnaval. Ô Magno, vem cá. Antes de você cantar pra gente, eu tô aqui com os CDs e DVD da cantoria Yasmin Santos e a gente pode encontrar lá no marquinhoscds.net baixando diretamente no site. Não só Yasmin, mas tem outros artistas também. Como o da Paula Matos também. Que a gente cuida lá no escritório. Quando fala a gente, que eu faço parte desse corpo, né? Marquinhoscd.net Clube Music segue lá. Acredito eu que o nome tá passando aqui embaixo. Fiquem ligados, atentos. Tem bastante gente. Também tem o Felipe Santos. Tem um menino que tá estourado, que chama João Gabriel. João Gabriel, verdade. Fez um feat com o Dilcinho. É, Dilcinho. Lembrando também que em breve vamos passar aqui no programa Sua Zão Popular, o clipe do João Gabriel. Sério? Gente, vocês vão adorar o menino. O menino é muito gente boa. Tá maneiro demais o trabalho dele. Bora cantar pra gente, Magno? Bora. Bora, então? Bora. Então, bora de sucesso com o Magno. Ela me completa. Vamos lá. Você conhece o Malharo? Ela me completa. Encontrei a pessoa certa. Agora é eu por ela. Ela por mim. Tudo desengonçado Sem outros tão furado Pode faltar tudo Mas tem amor sobrando aqui Mas tem amor sobrando aqui Todo mundo pensando em luxo Pensando em grana Pensando em carro E ela pensando em mim Eu pensando nela Olha ela Deixou o conforto Da casa da mãe dela Pra morar em uma casa singela De agora pra frente Vai ser diferente Parei de beber Pra lacrar nossa história Com chá de ouro Ela tá esperando nosso bebê Aumenta a água no feijão aí Nossa família vai crescer Vai! Ela me completa. Encontrei a pessoa certa. Agora é eu por ela. Ela por mim. Tudo desengonçado Tudo desengonçado Sem outros tão furado Pode faltar tudo Mas tem amor sobrando aqui Mas tem amor sobrando aqui Todo mundo pensando em luxo Pensando em grana Pensando em carro E ela pensando em mim Pensando em mim Pensando nela Olha ela Deixou o conforto da casa da mãe dela Pra morar em uma casa singela De agora pra frente De agora pra frente Vai ser diferente Parei de beber Pra lacrar nossa história Com chave de ouro Ela tá esperando nosso bebê Aumenta a água no feijão aí Nossa família vai crescer Ela me completa. Encontrei a pessoa certa. Agora é eu por ela. Ela por mim Tudo desengonçado Tudo desengonçado Sem outros tão furado Pode faltar tudo Mas tem amor sobrando aqui Mas tem amor sobrando aqui Com certeza Ela me completa. Ei! Sucesso! O Mike no Oliveira aqui com a gente É isso aí. Composição própria. Composição própria também, né? Mas na verdade, na verdade, eu sou o mais conhecido no mercado nível Brasil, né, como compositor, música mais tocada de Barreto de 2015, 2016, a música mais tocada do estado de São Paulo também, tive a honra de compor, enfim. Canta pra gente uma das músicas. Essa música é a música mais tocada do estado de São Paulo, chama Leve Luz, depois vocês procuram lá, e eu vim com a Lóquia e veio com o menino que chama Igor Salles e fala assim, ó. É... Que após a tempestade sempre nasce um dia lindo, ô, 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 seja luz, leve luz, paz e amor. Eita, que música bonita, parabéns, viu? Parabéns você, desde já, gente, olha, agradecer o convite dessa menina, lembrando que ela tem uma mascotezinha, uma oncinha linda, maravilhosa, com todo respeito, mais linda que você, viu, sua oncinha? Eu também acho. Agradecer o convite, agradecer o convite. Ela é mais bonita porque ela não fala, né? Ela não fala, ela não fala. Gente, mulher perfeita tinha que ser assim, sabia? Não falar. Ou às vezes falar também, né? Só na hora certa. Ó, eu acho que é melhor você cantar, depois a gente conversa, pode ser? Vamos ver o seguinte? Essa música aqui, eu acredito que vai fazer um barulho no carnaval, é um brega funk, chama... Fica aqui comigo, menina. Eu vou dançar. Tá correndo de mim por quê? Fale comigo. Tá correndo de mim? Então fica aqui, você pode ficar aqui? Então solta aí. De copinho na mão. De copinho na mão. Bora lá. Bora lá, novo sucesso do Magno Oliveira aqui. A que toca só as melhores. Só as melhores mesmo, bora cantar pra gente, Tom. Bora então. Eu não sei se é brega funk ou se é sertanejo. Ou se é sertanejo ou brega funk. Você conhece o Malharo? Tô tranquilinho, de copinho na mão. Tô bem afim, de arrancar batom. Nem vem dizer mulher, nananina não. Só de ver você mexer, vai ficar piradão. Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai. Vai pirar o pai. Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai. Vai pirar o pai. Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai. De copinho na mão. Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai. Descendo até o chão. Rapaz! Eu tô tranquilo, e você? Tá tranquilão? Tô tranquilo, de copinho na mão. Tô bem afim, de arrancar batom. Bem vem, vem dizer mulher, nananina não. Só de ver você mexer. Vai ficar piradão. Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai. Vai pirar o pai. Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai. Vai pirar o pai. Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai. De copa na mão, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai Descendo até o chão Até o, até o, até o chão Até o, até o, desce até o chão Até o, até o, até o, até o chão Até o, até o, desce até o chão Essa já foi, viu? Nossa! Cansei, e você? Eu cansei, só que eu não vi você descer até o chão De que jeito você quer que eu desce? Descer até o chão como a Isa desce Vamos Isa, vem comigo, vem Ensina como é que esse moleje aqui O Brasil todo quer saber Olha, aproveitando de novo a oportunidade Cadê aquele vaqueiro? Aquele vaqueiro chegou aqui E zombou de mim, entendeu? Vamos lá, Goibce Mostra o swing pra ele aí Até o, até o, até o chão Até o, até o, desce até o chão Pô, tranquilinho De copo e na mão Tô bem afim De arrancar batom Nem vem dizer mulher Nanani, não, não Só de ver você descer Pai fica piradão Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai Vai pirar o pai Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai Vai pirar o pai Ó, rapaz, toma cuidado Porque o cara é parente de Lampião, hein? Você viu? Na verdade ele não quis revelar aqui Mas eu vi a certidão dele Do filho cabrunco lá Ele é parente sim do Lampião Tem aqui, ó, né? Você viu a facada que ele tem no pé da barriga? Parente do Lampião Magno, muito obrigada por você estar aqui no meu programa, viu? Muito sucesso pra você Passa o telefone de contato pra show e as redes sociais Nossa Gente, o prazer é todo o meu Satisfação imensa estar aqui com vocês Tá, beijo no coração A galera que fez participação hoje A galera muito especial Talentosa Demais Ao extremo Telefone de contato Tá aí, já passei Tá na telinha Só falar com o Neto Clube Music Agradecer também o Net Show Marquinho, c10.net Por toda a parceria aí E é sucesso, né? Ó, então se alguém quiser baixar suas músicas É só ir lá no www.marquinhoscds.net Só isso Tá bom? Aí só ir lá pra fazer o download de Magno Oliveira Magno Oliveira Ao vivo, junto e misturado Ó, sem falar também que você tem muita amizade com os grandes compositores do Brasil, né? Tem, a gente acaba de vez em quando escrevendo um trem ou outro, né? Senão, pensando em casar, né? Nós não tá pensando em casar? Nós? É, eu não pensei com a sua Gente, obrigado por tudo Beijo no coração Tchau, valeu mesmo Obrigado pela moral Obrigado pela moral Beijos